Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada acabou de ser liberado os dois novos desafios Deadpool Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz eles rapidamente O primeiro desafio é para você encontrar a boia do Deadpool Que assim como qualquer outra coisa, você encontra dentro do próprio menu do jogo E você pode encontrar a boia dele exatamente nesse local Onde eu estou mostrando aí no vídeo para vocês, muito de boas aí de você encontrar E o segundo desafio é para você dançar na festa no Yacht aí do Deadpool Que logicamente fica lá no Yacht dentro do mapa É só você visitar o Yacht e dançar nele que você completa o desafio, muito, muito de boas Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada mesmo e me ajuda muito E também mande para o amigo seu para ele conseguir um novo estilo para a skin do Deadpool sem máscara Aí na conta que no caso é a recompensa dessa semana Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui